Como é que foi que tu se converteu? Me conta aí. Mano, eu tava naquela fase de tá louco, de balada, atrás de balada, atrás de balada. Tu ainda tava no Bom Dia de Companhia? Sim. Tá. Não, na minha saída do Bom Dia, eu comecei a fazer circo, aí depois fui fazendo evento, fui fazendo... Só que chegou um momento que já não dava mais, porque eu não tinha o rostinho na TV mais. Entendeu? E a imagem foi sendo esquecida. Foi sendo esquecida. E eu comecei a ficar biruta. Pô, eu tô gastando muito. E não tá entrando mais nada. Entende? E eu falei, o que eu vou fazer? Vou pra noite. Vou cantar na noite. E comecei a fazer barzinhos em São Paulo, cantando. E gastando, gastando. Eu cheguei a gastar, tipo, saía pra balada assim, cheguei a gastar no cartão 60 mil. 60 mil e depois 32 mil por mês de multa. Sabe? E eu fui perdendo a noção. E meus pais olhando e falando assim, ó, uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar. Só que na minha mente, não, isso daí não vai ter fim. Não, não vai ter fim. Até que um dia eu passei o cartão, aí eu... Pé. Pé. O cartão não cantou. Falei... Tá, pô. Liguei pra Yumi, minha irmã, falou... Yumi, olha aí, ó. Tô aqui num restaurante japonês aqui com o pessoal. Mano, o cartão não tá cantando. E aí? Cadê, Yumi? Ela. E o dia, acabou. Acabou. Hum... Não tem mais nada. Falei, não, lógico que tem. Tá louco. Até ontem tinha um montão na conta, agora acabou. 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 Eu falei... Não é possível, mano. Comecei a fazer show. Pra levantar aquela grana. E os shows que eu fazia, eu já tava num desespero, eu comecei a gastar num show mesmo. O dinheiro que eu ganhava, gastava em bebida, gastava em mulher, gastava em motel, gastava em restaurante. Fui ficando desesperado. Até que um dia, quando eu tava indo pra uma balada que hoje é Santo Cupido aqui em São Paulo, eu parei o carro, na frente da balada tinha três moleques na frente da balada. Eu olhei e falei... Ih, mano. Os três moleques de terno e gravata, sabe? Eu saí do carro, os três moleques vieram falar comigo. Falaram... Yudi, Deus tá querendo falar com você. E tem que ser agora. Tem que ser agora, porque senão vai ser tarde pra sua vida. Aí eu falei... Minha família era do candomblé. Eu, desde criança, acreditava só nisso. E na minha imagem, é crente é... Vai roubar minha grana, crente é mentiroso. Falei que... Tá bom. Você tá falando de Deus? Eu acredito em Deus. Faz o seguinte, tô atrasado pro show? Entra aí vocês três, moleque. Entra aí que eu vou fazer o meu show. Quando acabar, eu venho conversar com vocês. Só que no meio do show, eu fazia... É... A hora da tequila. E eu... Fiquei loucão. Quando acabou o show... Eu fui conversar com os moleques. Os moleques... Yudi, Deus quer falar com você. Tem uma palavra pra você. Eu falei... Mano... Eu também amo a Deus. Obrigado, mano. Obrigado. Aí, ó... Valeu, valeu mesmo. E tal... Não, mas tem uma bíblia pra você. Eu falei... Demorou, demorou. Dá essa bíblia aí. Pum. Peguei, joguei no carro e fui pra Royal. A balada. Cheguei na Royal, já tava com o meu camarote lá. Eu recebi todas as meninas, todo mundo ali. Pá, não sei o quê. Então eu falei... Não, tá muito ruim essa balada. Vamos sair daqui, vamos todo mundo pra minha casa. Pum. Peguei umas 15 mulheres que tinham lá. Levei o pessoal que eu nunca tinha visto na minha vida pra minha casa. Isso, meus pais morando comigo. Cheguei, mó bagunça na minha casa. Eu peguei uma das meninas e fui pro quarto. E eu no quarto, daqui a pouco, mó gritaria dentro da minha casa. Eu falei... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui dentro de casa? E tal. Eu saí do meu quarto. O que aconteceu naquela noite, meus pais pediram pra não dividir. Então a respeito a eles, eu não divido. Mas, novamente, eu senti aquele medo que eu tinha sentido lá no estúdio do SBT. E eu falei... Mano, o que tá acontecendo com a minha vida, sabe? Segunda vez que eu sinto medo, desespero, esse desespero interno. Falei... Tá estranho, mano. E basicamente pelo mesmo motivo, né? Mesmo motivo. E eu expulsei todo mundo da minha casa. Foram embora dormir. Quando eu acordo, eu recebo uma mensagem da Priscila. A menina que apresentou o programa comigo. Yudi. Deus quer falar com você. Ele te ama. E eu... Na mesma atitude. Priscila, eu também te amo. Você tá ligado. É isso. Também amo a Deus. E tá bom. Tá bom. Beijo, Pri. Beijo. Isso de manhã. À tarde, o Dodô, o iluminador que trabalhou a vida toda comigo lá no SBT, ele aparece na minha casa. Do nada. Do nada. Apareceu na minha casa. Falei... E aí, Yudi? Tudo bem? Eu falei... Tudo bem. E ele ia pros baile comigo. Fazer... Eu falei... Tudo bem. Ele... Yudi, vai fazer o que hoje à noite? Aí eu virei e falei assim... Ah, mano... Sei lá. Tá acontecendo umas coisas aí meio estranhas comigo, tá ligado? Não sei o que eu vou fazer não, mas vê aí um negócio mais tranquilo, tá ligado? Aí ele virou e falou assim... Ô, mano... Tem um bola de neve. Vamos aí. Falei... Ah, mano... Bola de neve é igreja, mano. Eu não vou pra igreja. Tá mentindo. Você é louco, mano? Eu sou macumbeiro, tipo... Pra igreja fazer o quê, tipo? Aí ele virou e falou assim... Mano, lá é de boa, Yudi. Vamos aí. Eu falei... Não, essa daí é a igreja da Priscila, mano. Vão achar que eu tô indo lá pagar pau pra ela. Eu não quero não, mano. Não quero. Vamos lá, mano. Aí eu falei... Tem umas minas lá? Aí ele virou e falou... Mano, tem várias minas. Só minas lindas. Aí eu falei... Ah, então eu vou, pai. Minha cabeça transitava só em mulher, tá ligado? Aí eu falei... Eu vou ver qual que é isso daí. Tem umas minas, né? Eu vou. Eu lembro que eu meti uma touca, assim... Um bonezão. Falei... Mano, eu vou ficar escondido. Vou ver qual que é. Aí eu cheguei lá na igreja. Fiquei lá no fundo e agachado. No chão, assim. Caralho, então ninguém te viu, velho. Ninguém me viu. Se eu já soubado... Tô aqui agachado, aqui, assim, ó. Quem tava ministrando a palavra era o pastor Felipe Parente. E ele começou a falar. Começou a falar, falar, falar. Ele falando assim, ó. Você precisa esquecer da vitória do passado. Você tem que viver o presente. Pedir pro futuro. Que não sei o quê. Se você já foi um sucesso antes, esquece isso. Deus tem algo melhor pra sua vida e tal, tal. E aquilo foi mexendo comigo, mano. Eu falei, aí, ó. Você é louco. Esse cara aí me conhece, pai. Falei pro Dodô. Dodô, mano. Você falou da minha vida pro cara. O cara sabe que eu tô aqui, né? Falei, você tá louco, mano. Eu nunca nem vi esse cara, mano. Falei, não. O cara sabe o que tá acontecendo aí na minha vida e tal, tal. Só sei que eu comecei a chorar, mano. Comecei a chorar que nem uma criança mesmo, sabe? E aí eu falei, mano, o que que tá acontecendo na minha vida, tio? Aí eu simplesmente levantei a mão pro alto e falei, senhor, se é isso que o senhor tá falando através da boca desse cara, mano, que eu, por favor, meu, eu quero ser exemplo pros jovens. Eu quero ser felicidade dentro da minha casa. Eu quero dar orgulho novamente pros meus pais, entendeu? Eu tô perdido, senhor. Eu preciso desse recomeço na minha vida, mano. Eu preciso disso. E, mano, acabou o culto, eu saí de lá de uma forma diferente, tá ligado? De uma forma diferente. Saí com o negócio caramba, mano. Consegui desabafar, tá ligado? E eu senti... Saiu uma leve. É, e eu senti que eu fui ouvido, tá ligado? Porque muitas pessoas me ouvem, mas porque eu sou iude, mas poucos me ouvem e absorvem o que eu tô falando, tá ligado? E ali eu sinto que eu fui, que alguém absorveu o meu grito, sabe? E ali eu pedi pra Deus, Deus, eu preciso de um recomeço na minha vida profissional. Passou uma semana, o telefone tocou e o e-mail chegou lá na minha casa, que era o convite pra eu fazer o musical dos Mamonas Sacinas. Foda! E eu comecei a minha carreira dublando os Mamonas Sacinas. Que são incríveis, diga-se de passagem. Saca? E quando eu recebi isso, eu falei, mano, com certeza isso foi uma resposta de Deus pra minha vida, sabe? Eu encarei isso realmente como algo muito forte dentro de mim. E eu falei, é isso. Criei uma comunicação. Eu tenho alguém que cuida de mim. Saca? E eu fui fazer, mano, o musical dos Mamonas. Fui fazer. Foi durante um ano. Eu rodei o Brasil todo, estudando a história daqueles caras. Eu fiz o Bento. Não podia ser outro. É verdade. E ali naquele musical, mano, aprendi demais. Principalmente o que eu aprendi com a Bíblia e com aquilo que Deus colocou na minha vida, que é a humildade. Tá ligado? Como eu sempre tive o apoio de muitos, eu sempre tive o meu camarim, eu sempre tive o meu figurinista, eu sempre tive muito o meu. De repente eu me encontro dentro de um teatro, onde eu tenho que dividir o camarim com mais cinco caras, tá ligado? Onde eu tenho que preparar o meu figurino, onde eu tenho que fazer a minha maquiagem, onde eu sou artista assim como todos que estão ali. Aí eu tive... Caiu a minha ficha, entendeu? Entendi. Todo mundo tem um recomeço, mano. E esse recomeço tá ali pra te oferecer, te lembrar o que te fez ser... E o que te fez chegar até ali, saca? E foi quando eu recebi. Cada coisa que acontecia ali, mano, era uma resposta de Deus, sabe? Na minha família eu tive vários problemas com droga, tá ligado? Vários, vários problemas. Isso entra depois no meu testemunho. E ali o tempo todo, a molecada usando droga, menina ficando com menina, Menino ficando com menino... Isso eu não critico. Mas aquilo já não fazia parte da vida que eu tinha com Cristo, sabe? E aí lembrou a minha infância. Foca no seu objetivo. O seu objetivo é o quê? Ter um crescimento profissional. O seu objetivo é o quê? Ser exemplo pra outros jovens. Seu objetivo é o quê? Trazer alegria novamente pra minha família. Eu te dei essa oportunidade. Deus me deu essa oportunidade. Foi quando, naquele um ano, eu passei trabalhando, trabalhando, aprendendo e lutando contra isso. Esse ego do artista, essa fama, essas coisas. Eu aprendi demais, demais, demais. Porque, mano, o tempo todo que eu leio a Bíblia, eu vejo Jesus Cristo falando o tempo todo. Ser humilde. Ser humilde não é tipo, mano, eu chegar aqui e falar assim, Não, vocês são melhores que eu. Ai, que não sei o quê. Eu me humilhar perante a vocês. Não, é eu ter o ouvido que eu não sei de tudo, tá ligado? Não é porque você fuma maconha, eu vou te criticar e você não tem algo pra me oferecer. Tá ligado? Sempre tem o que aprender. O Jogê tem uma frase boa. Qualquer, não há ninguém. Ninguém é tão grande que não possa aprender e tão pequeno que não possa ensinar. Exato, exato. Claro e sem respeito. É isso, mano. É isso. E ali, 24 horas trabalhando isso na minha mente, tá ligado? Só que chegou um momento que eu tava em BH, eu me ajoelhei de novo, eu falei assim, Ah, mano, eu vou fazer uma oração de novo pra Deus. E eu fiz. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor derramou na minha vida. Mas eu te peço, porque o que eu gastei foi muito, meu Deus. E eu preciso de uma nova oportunidade pra eu pagar todas as minhas contas e eu recomeçar do zero a minha vida financeira. Entende? De novo, mano. Passou uma semana, o telefone tocou, o e-mail chegou, me convidando pra participar do Dance Brasil, o programa da Xuxa. Que tu ganhou no final das contas, spoiler. E aí, o negócio veio e eu falo, eu não acredito, mano. De novo, tio. De novo. Mais uma oportunidade. E ali, eu conheci a cultura do hip hop lá em São Vicente, numa ONG que tirava a molecada da rua pra conhecer a cultura do hip hop. E foi ali que eu dei os meus primeiros passos, tá ligado? E eu falei, Senhor, eu entendi tudo. Toda quinta-feira eu ia pra igreja, orava, recebia a palavra e ia, final de semana, competir lá no programa da Xuxa. Foi uma semana, duas, um mês, dois meses, até que chegou a grande final. Na final, na semana da final, eu recebi a palavra, quinta-feira na igreja, a palavra era de Davi, que era um homem baixinho, novo, na visão de muitos, não tinha capacidade. Mas ele foi lá e derrubou o gigante, as pedrinhas. E eu recebi isso e fui pro programa da Xuxa. Quando eu cheguei lá, mano, eu só procurei um espaço vazio, me ajoelhei, falei, Senhor, eu recebi a tua palavra. Eu recebi a tua palavra. Assim como Davi, eu me sinto o seu soldado aqui nessa batalha. Então, faça com que a história de Davi se repita aqui nesse palco e que eu vença o gigante. Eu entendi, eu não tenho pedras, mas o Senhor me preparou lá na ONG, em São Vicente, os primeiros passos pra eu ganhar aqui no palco. Mano, na hora que eu entrei no palco, eu usava um salto bem alto, porque eu sou baixo, pra ficar mais alto que a dançarina. Na hora que eu entrei, com a fúria, o salto foi lá e quebrou. Aí eu falei, eu não reclamei, falei, faça com que a história de Davi se repita aqui nesse palco, Senhor. Mano, na hora, veio um fogo aqui dentro, mano, uma fúria, tá ligado, que eu peguei, tirei o casaco e joguei. E eu olhei pra bar, eu falei, deixa comigo. Eu comecei a improvisar passos que eu fazia na ONG. Passos que eu tinha aprendido quando eu era criança, tá ligado? E aí eu comecei a improvisar e tal, 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 acabou a apresentação. Eu me joguei no chão, mano. Na hora que eu me joguei no chão, dois amigos meus, os meus dois professores, que deram aula pra mim lá na ONG, invadiram o palco. Me abraçaram naquele momento, mano. Eu chorei e falei, Senhor, eu não preciso nem ganhar mais esse dinheiro, tá ligado? Eu senti novamente que o Senhor falou comigo, mano. Eu senti que eu sou amado, tá ligado? E eu senti que é verdade, mano, existe o bagulho. Que levantei e fui falar com a Xuxa, a Xuxa. Nossa, invadiram o palco e falei, Xuxa. Esses moleques, há muito tempo atrás, que me ensinaram tudo o que eu sei hoje. Eles continuam dando aula na ONG, continuam tirando a molecada do crime, as meninas da prostituição, ensinando a cultura do hip hop pra eles, tá ligado? Então, eu só agradeço. Eu só agradeço. Fui pra trás, na hora que estavam todos os participantes, a Xuxa vira e fala assim, ó. Hoje, quem vai levar meio milhão pra casa... Nossa, era isso o prêmio? Era isso. Quem vai levar meio milhão pra casa, vai ganhar o troféu do Dez Brasil, é você, Yudi. Mano, me joguei no chão, mano. Pessoal achando que eu tinha desmaiado, eu simplesmente comecei a chorar, mano, chorar. Eu falei, Senhor, a única coisa que eu peço, mano, é que essa vontade de buscar ainda mais a tua presença não falte dentro de mim. Que essa vontade cresça cada vez mais, porque eu entendi o sentido da vida, tá ligado? Eu entendi o porquê tantos anos, mano, tantos anos, dez anos, todo dia me sacrificando, todos os dias eu doando sorriso que eu não tinha mais dentro de mim. Eu me comunicando com pessoas que eu nem imaginava que estavam me assistindo. Eu todos os dias lutando contra a carne, tá ligado? Todos os dias eu chegava em casa, chorava, mano. Eu chegava cansado, cansado, eu era um moleque, mano. Chegava, jogava no colchão, colocava o travesseiro na cara e eu chorava. Eu chorava assim, Senhor, não vai acabar nunca esse desespero. Mesmo sem conhecer a Deus, eu já chorava e já conversava com alguém que tava ali, tá ligado? Ali naquele dia fez sentido. Deus falou comigo, eu te levantei pra essa geração. Então, você já tem que agradecer tudo. Hoje você tem casa de milhões, você tem carro, mas você entendeu que não é isso o sentido da vida. A vida inteira, mônica, a vida inteira, eu fui famoso. A vida inteira. Desde os meus sete anos, se você perguntar pra mim o que que é, como é que era antes da fama? Não sei. Não sei, mano, eu não sei. Pra mim é muito normal. A vida inteira eu fui famoso, mas eu nunca me senti importante, mano. Nunca me senti importante. Naquele dia, eu entendi a minha missão na Terra. A partir de hoje, não é a fama. A partir de hoje, é ser importante. A partir de hoje, é a gente aproveitar esse momento que tá aqui, ó. Eu, com vocês, a gente dividir algo maior, mano. Que é um cara que é pai, tem suas dificuldades. Você, de um cara que fazia Minecraft vídeo, e agora você se comunica com muitas pessoas. A gente vive algo muito louco aqui, e que muitos estão ali precisando de uma palavra. Tá ligado? Muitos. E o que eu vejo, a molecada hoje, falar, não, nos clipes de funk, é o que eu vivi há tempo atrás, tá ligado? Só que muitos têm medo de falar que isso não é a realidade, mano. A realidade, eu fui na casa do Kevin agora, mano. Eu fui fazer uma célula lá na casa do Kevin, o Kevin me ligou e falou, Yudi, vem aqui, mano. Aniversário da minha mãe, tio. Eu preciso muito você trazer uma palavra aqui pra minha família, mano. Eu falei, Kevin, eu vou aí, mano. Eu vou aí. Eu fui, fiz a célula. Daqui a pouco eu vejo o pai do Kevin, ex-presidiário. A mãe dele, no meio da célula, chorando, mano. Chorando que, há pouco tempo atrás, no aniversário dela, ela tava abraçada com o Kevin, não tinha o que comer, tá ligado? E ali, naquele momento, eu falei assim, ó, mano. Esse é o sentido da vida, tio. O que a gente... Eu falei, Kevin, Deus te levantou, me levantou. O Emicilon tava lá também. Eu falei, Deus levantou nós três aqui, mano, pra falar a realidade da vida, tio. Não é só carro. Não é só fama. É família, tio. É família, é família. Isso é vida, tá ligado? Isso é vida. Isso é o sentido da vida. Você precisa se considerar uma pessoa importante, mano. Foi quando eu entendi, eu falei assim, mano, eu parei de evoluir, tio. Eu parei de evoluir. Eu preciso estudar a minha vida. E preciso aprender com outras pessoas pra eu ajudar mais pessoas. Eu já sou agradecido, mano. Nós aqui, ó, nós três, somos privilegiados, mano. Privilegiados de mais quanta gente tá no YouTube aí, ralando, ralando. E a gente vive o nosso sonho hoje. Entende? Mas mesmo assim, a gente tem que mostrar pra essas pessoas que viver o sonho não é o fim, tá ligado? Porque quando a gente encontra realmente, frente a frente o sonho, você fica confortável. E é aquele momento que você paralisa. Você fala assim, não, não vou fazer mais aquilo porque eu já tenho o que eu queria, tá ligado? Aí você deixa de evoluir, pai. E chega um momento que você entra numa armadilha mental de achar que você já conquistou o que você tinha que conquistar. Exato, mas não. Mas nem é. Quando eu me converti, eu entendi. Eu falei, essa fase já passou. A Bíblia diz, quando você era menino, você agia como menino, tinha dificuldades como menino. Agora que você é homem, tem poder. Que isso que a gente tá fazendo é poder de homem. De influenciar. Você tem responsabilidade de homem, comportamento de homem. Então eu vou estudar o quê? Eu vou estudar a vida, mano. E pra mim, a única coisa que fez sentido na minha vida foi quando eu passei a estudar a Bíblia. Porque Jesus Cristo é a vida. Quando eu parei, parei pra pensar, eu falo assim, mano, desde pequeno eu sou fã do Chorão. Sou criado na Baixada Santista. Desde pequeno, eu andei de skate com o Chorão. Quase que eu perco meu emprego por causa do Chorão. Ué, por quê? Porque eu fui andar no Jequitimar de skate com o Chorão, o Silvio Santos ficou sabendo. E ele chegou e falou assim, a próxima vez que eu te ver andando de skate com esse roqueiro, você vai ser mandado embora. Porque eu tô cuidando da sua imagem. E ele tava certo. Ele tava certo. Depois que eu passei a falar assim, o Chorão é da hora. Ele tem um talento absurdo. Mas eu não posso me espelhar por completo na vida dele. Porque ele é falho. E eu fiz uma escolha na minha vida, mano. Eu não escolhi o fim do Chorão. Eu escolhi o fim do Rodolfo Abrantes. Tô ligado. Tá ligado? Eu não tô tão ligado. Do Raimundos. Entendi. Ele se converteu. E hoje ele cuida de outras pessoas. Ele é exemplo pra outras pessoas. Eu entendi a minha missão aqui. Tá ligado? Foi quando fez sentido. Eu falo assim, a vida não parou ainda, mano. Tem muita coisa pra ser feita, mano. Sim. Tem muita coisa pra ser feita. Aí minha vida fez sentido. Eu falei, que isso, mano. Eu tava de bobeira achando que era só isso. Não, não é só isso não, mano. Quando eu olho pra trás... Como eu disse, a minha família inteira é lá do Candomblé. Eu não tenho preconceito nenhum. Mas ali no Candomblé, eu chegava e fazia trabalhos. Ali era o meu ego. Eu chegava lá e falava com a minha mãe de santo. Eu falava assim, ó. Ó, eu quero aquele emprego. Por favor, vamos fazer um trabalho aqui, ó. Esse emprego tem que ser meu. Tá ligado? Pô, eu terminei com a minha ex-mulher. Eu preciso voltar pra minha ex-mulher. Vamos fazer isso. E várias coisas aconteceram. Só que, a partir do momento que você olha e você fala assim, ó. Você é filho. Todo filho tem que ser cuidado pro pai. Você não sabe o seu próximo passo. Deus sabe o seu próximo passo. Quando as coisas, no mundo espiritual, você toma a frente e recebe uma decisão errada. Você cria, mano, um caminho totalmente diferente e perdido pra sua história. Não só. Aquele emprego que tinha que ser pra outro, acaba sendo seu e você faz coisas erradas. Aquela mulher que era pra outro, você não orou, você não fez as coisas certas. Acaba sendo sua, você faz tudo errado. A partir do momento que eu entendi aquilo. que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, as coisas ficaram mais tranquilas, mano.